Família, peguei o PS4 rosa da manutenção, mandei trocar a pasta térmica, fazer uma limpeza e olhar o HD. O problema dele era o HD, tá? E... Só fiz a limpeza, troquei a pasta, mas eu não troquei o HD. Eu quero ver como é que vai ser o desempenho dele, né? Porque ele desligou lá pra mim ver e eu não achei tão lento, não, como eles falaram, ah, tá lento, pai e tal. Falei, não, deixa assim mesmo, isso faz a troca da pasta térmica com a limpeza pra mim. E agora vamos fazer o seguinte, vamos testar, ver como é que tá, né, se tá rodando liso. E eu não troquei o HD porque ele tava apresentando problema no HD, mas... Ele trocou a pasta térmica e o PS4 ligou de boa, tá ligado? Iniciou de boa. Agora vamos ver como é que ele vai sair aqui, que também eu acho que ele tá pedindo a atualização do soft. Vamos aproveitar nesse vídeo de hoje e ver. E vamos ver se ele vai ficar com aquele barulhão que tava, porque antes de eu levar pra manutenção, Ele tava fazendo muito barulho, tá ligado? Quando entrava em algum jogo, jogo pesado, o cooler ficava acelerado demais. E eu já fiz um vídeo desse PS4, né, que tava, ele ligava e não apres, não dava pra entrar no... No menu principal. Aí eu levei uma manutenção na Vix Gamer. Ó, ele não ligava assim de primeira, às vezes ele ficava demorando muito pra ligar, vamos ver agora, hein. Ele ligou. Ó, vamos ver como é que vai sair. Porque até então ele não saia do menu de segurança, não tem aquele modo de segurança? Ele não saia daquele modo de segurança nem pro caramba. Tem o vídeo dele. Vamos ver. Ó. Uma versão mais recente do software do sistema está pronta para ser instalada. Vamos instalar. Vamos atualizar agora, vamos aproveitar, né. Versão 10.50. Aceitar. Ó. Talvez pode ter... Isso também pode atrapalhar, né. Se você não atualizar o seu console, vai dar erro. Ele deu problema logo quando lançou essa atualização, ele deu problema. O problema dele era que apresentava superaquecimento. E ele não entrava no menu, ficava travado no menu de segurança. Né, naquelas opções. Eu fiz um vídeo até uma live mostrando esse PS4. E agora ele tá aí, vamos ver como é que ele vai se sair. E eu não achei que o HD demorou muito pra ligar, não, velho. Tipo assim, entrar no jogo. No jogo não, entrar no... Mas eu vou entrar no jogo, mano. Vou colocar um joguinho que já tem GTA instalado e que eu vou entrar no GTA. Pra ver como é que o GTA vai rodar, tá ligado? Troquei. E foi de graça o serviço, mano. Obrigado, Vix Gaming, pelo apoio. Trabalho de graça. E o PS4 tá inteiro aí. Vix Gaming sempre fortalece. Eu sempre vou lá. Sempre recomendo pra quem é da região aqui, ó. Da Serra. Até Vitória. Vix Gaming Laranjeiras, mano. Top demais, mano. Os caras fortalece grandão. Trocaram a pasta térmica pra mim e fizeram uma limpeza grátis. Tem gente que cobra, mano. Só pra abrir o console já tem gente que cobra 20 contos. Tá ligado? Então, ó. Viu como é que é? É porque eu também dou muita moral isso também, né? Os controles, pá e tal. Sempre vou lá. Sou cliente desde 2015. Então, ainda dão essas moral pra mim aí. E esse PS4 aqui, ele não liga aqui nos botão, tá? Ele é a versão primeira que foi lançada. Só liga pelo controle e pelo CD. Vamos ver, hein, família. Eu lembro que daí não ia mais adiante. É, eu acho que... Vamos ver se vai demorar. É travado, ele vai ficar. Travou mesmo. Acho que o HD tá... Deu até um bug, né? Ó. Deu um bug até na câmera aqui. Vamos ver. Tem que iniciar a sessão aqui. Vou dar um corte aqui. Vou pausar aqui. Pronto. Iniciei aqui. É, não tá tão lento assim não, família. Olha aí. Parece que tá rodando legal. Agora vou colocar o CD pra ler aqui. Até mostrar o leitor aqui, mano. Eu tava falando que... Eu tenho coragem de vender esse PS4 aqui. Eu não tenho coragem de vender ele, mano. Ó. Se eu achar aí uns... Agora ele tá aí, ó. Filé. Até o momento, né, Filé? Tem que fazer uns testes. Não adianta... Né? Mas o console tá aí, ó. Vamos ver se ele vai ler. Tá lendo. Desculpa pelo som que tá saindo aí. Né? Tá tendo um... Uma festinha aqui perto. Ó. Lê o GTA. Vamos iniciar mesmo assim, ó. Ó. Copiou rápido. É. Vamos ver se vai... Vamos ver se ele vai entrar no jogo. É. Até agora eu tô gostando do desempenho dele. Até agora, atualmente. Ajeitar aqui. Que hoje foi segundo eu não abri. Ele desligou aqui, hein. É, Filé. Ele desligou sozinho. É, rapaz. Esse PS4 que eu acho que já era, hein, família. No teste ele... É, família. Coen, 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 coen. Deu ruim no vídeo. Ele deu ruim no vídeo aqui. Ele desligou sozinho. Você viu, né? Também que tá sendo gravado aí. Esse caos, né? Eles trocaram a pasta térmica. Mas tava apresentando esse problema mesmo. O HD tá ruim. Ele não tá aguentando, né? Segurar e desliga. Ó. Acho que é isso mesmo. O HD tá ruim. Eles falaram e é certo mesmo. Eu falei assim, não, troca não. Só faz a troca da pasta térmica. Vai estar indo assim por enquanto. Porque eu não tenho tela pra ele também. Mas eu vou tentar fazer uma coisa. É que é... Desativar minha conta aqui, tipo, como principal. Ela tá... Vou tentar tirar isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou, ó. Desligou. Você viu aquela hora? Tá ligando normal. Tomara que não vai pro minuto de segurança, mano. Acho que não vai não, hein. Ou ele reiniciou. Ou mostrou alguma opção reiniciar e ele... Ou desligou. É porque eu perdi uma opção. Eu não tinha lido. Porque é isso que é bom ler. Não. Ele desligou incorretamente mesmo. Ele desligou incorretamente. Vamos... Eu vou desativar minha conta aqui de como principal logo. Porque vai que ele dá ruim. Não vou entrar no jogo agora. Vou deixar ligado um pouco. Eu vou desativar aqui. Eu vou conseguir ativar outro PS4. Como principal. Porque esse PS4 tá dando ruim. Pronto. Eu vou deixar ele um pouco ligado aí, família. Ó. Até aqui tá de boa. Mas eu acho que o HD dele tá ruim mesmo. Não sei o que segurar aí. Às vezes dá umas travadinhas. O GT é pesado, né. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar pra baixar aqui. Vou botar o bagulho doido aqui. Vou botar pra baixar todos os jogos aqui. Não tem nem espaço. Vou apagar o futebol. Desculpa pelo som que tá aí. Tem um som aí, mas... Tá de boa. Tá atrapalhando muito não. Até que tá moderado. É, ó. Tá lento. Até pra... Apagar o jogo tá lento. Vou trocar o HD por enquanto não. Por enquanto não vou trocar. Porque eu também não tenho... Eu não tenho espaço pra colocar esse console aqui. Então eu acho que esse aqui vai pra rolo. Atualizando Fortnite. Deixa eu agora vai. Eu vou deixar ele atualizando. Vou deixar ele mal do repouso. Depois nós vamos voltar aqui. Eu vou deixar ele mal do repouso baixando, né. Vocês estão vendo aí. E eu vou voltar com o vídeo. Esse vídeo vai ser postado amanhã. Agora, exatamente agora, são... 7h51. Pra continuar os testes. Vamos ver se ele aguentou baixar os jogos. Se ficou no modo repouso direitinho. Não vou entrar no GTA, não. É. Vou deixar aqui. Depois nós vamos ver se ele vai... Entrando no modo repouso. Vou deixar ele quietinho aqui. Depois nós vamos voltar. Vamos ver se ele vai estar no modo repouso e baixar dos jogos. Fechou? Família, dia seguinte. E... Mano, o PS4 segurou no modo repouso, hein. Olha aí. É, rapaz. O PS4 aqui tá filé, hein. Porque antes, se eu colocasse ele no modo repouso, acho que durava nem 5 minutos. Ele já desligava sozinho. Tá ligado? Essa luz aqui, ó. Que tá laranja. Apagava. Agora eu vou ligar ele pra vocês verem. Né, porque... Mano, agora o console ficou, acho que bom, hein. Ficou filé. Cara, eu tô começando a gripar, mano. Chovendo. Dá sol. Chove. Dá sol. Ó. Foi até rápido, hein. Ó. Ó. Foi rápido, mano. Warzone atualizado aqui. Deixa eu ver se atualizou certinho. Ó, atualizou. Fortnite atualizado. GG, mano. É isso? É isso, família. PS4 rosa. Acho que, tipo assim, 100% não, né. Porque o HD dele tá meio ruimzinho. Né, não tá 100%. Agora tudo instalado. Né, então acho que esse PS4 rosa aqui, o FET, né. Primeira geração. 2014. Coloca aí que ele tá aí 79% bom. Né. Eu vou... Já desativei minha conta como principal. Vou desligar ele. Vou deixar ele guardadinho. Né, se causa eu estragar algum console aqui, eu vou lá e coloco ele. Claro, se eu não vender ele antes, né. Né, porque eu falei na live que vai vender ele. Porque realmente, eu tô querendo vender esse console aqui pra abrir mão e comprar outro. Né, como se dizesse. Mas vamos ver, mano. Vamos ver aí. De acordo com o tempo. Mas o console tá filé, ó. Vamos mexer no controle, ó. Pra vocês que é inscrito, mano. Eu faço uma parada massa pra vocês. Em breve eu falo. Principalmente quando eu estiver em live. Fechou? Mas é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje. Quem puder me seguir no Instagram, link na descrição. Beleza? Deixa o like. Beleza? Então espero que se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis. Até aqui, ó. Tchau também. Valeu, PS4. Aí, ó. Certinho.